Olha, quando eu tinha 17 anos, tinha passado no vestibular de medicina da UFMG, eu fui abrir uma conta no banco. Então, meu pai, naquela época, eu queria abrir no Banco do Brasil, porque existia uma agência dentro da faculdade, na Alfredo Balena, e meu pai falou, não, nós vamos abrir no Banco Mercantil. Eu morava ali na Simvaldeçá, esquina de contorno, e existia uma agência do Banco Mercantil na Raja Gabaglia, quase esquina ali de contorno também. Então, nós subimos a pé um dia, eu e ele, e nesse trajeto de pouco mais de um quarteirão, ele foi me contando a história. Então, ele me falou, olha, sabe por que você vai abrir sua conta no Banco Mercantil? Porque quando nós começamos a Andrade Gutierrez, para eu poder começar a empresa, nós precisamos de um empréstimo para comprar, então, o primeiro trator, a primeira máquina que possibilitaria obras, um pouquinho de vulto, um pouco maior, e esse trator que chama Soberano. E aí ele me contou que não havia disponibilidade desse dinheiro, que ele necessitava desse empréstimo, e buscou, então, no Banco Mercantil, conseguiu marcar com o então presidente do banco, que era o Vicente Araújo, e não o conhecia pessoalmente, chegou lá, um engenheiro, ainda nem havia graduado na Faculdade de Engenharia, um dos sócios já era engenheiro, mas ele ainda não. E conversou, contou do plano, não havia muitas garantias que pudesse dar, mas contou o sonho de dois jovens, três engenheiros, dois mais jovens, mas eram três, iniciando a empresa e que ele precisava daquele empréstimo para a compra do trator. E o Vicente ouviu atentamente e falou com ele que acreditava naquele sonho e que ia emprestar o dinheiro. De tal forma que, em maio de 1948, eles compraram esse trator soberano e, em setembro do mesmo ano de 1948, no dia 2 de setembro, foi então constituída Andrade Gutierrez. Talvez essa visão de empreendedor do do doutor Vicente, ele enxergou naqueles... ali ele estava, dois engenheiros aqui, mas já tinha o Roberto Andrade também, irmão do Gabriel Andrade, um pouquinho mais velho, mas os dois que estavam à frente ali naquele momento, talvez ele tenha enxergado, se identificado com duas pessoas sonhadoras, empreendedoras, visionários, assim como os fundadores do Banco Mercantil. Talvez seja a mesma visão. O maior relacionamento que a empresa tinha durante muitos anos em relação aos bancos foi o Banco Mercantil, durante muitos anos. Foi sempre uma referência para nós, pessoas físicas, da família e também para a empresa. Então, olhar para o mercantil mineiro, uma empresa, um banco, tão bem avaliado nacionalmente, nascido em Minas, com as raízes aqui, que cresceu, ultrapassou essas fronteiras todas, é muito bom, eu acho que é um orgulho para nós, mineiros, termos empresas, termos um banco como mercantil, ocupando o espaço que ele ocupa. E é muito bom para os jovens empreendedores verem o quanto é possível.